Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos vídeos informativos sobre a reforma da Previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, hoje quero compartilhar com vocês uma preocupação que consta na PEC nº 55. Qual seja, servidores públicos que ingressaram no serviço público até 15 de dezembro de 1998, hoje, conta com uma regra de transição favorável, que reduz a idade mínima para cada ano que superar o tempo de contribuição mínimo necessário. Ou seja, servidora pública que possui atualmente 31 anos de contribuição, a idade mínima para se aposentar seria de 54 anos de idade e não 55. Essa é a regra atualmente em vigor. Contudo, se a reforma da Previdência no âmbito do Estado passar da forma que ela se encontra, essa possibilidade de redução da idade mínima para cada ano que superar o tempo de contribuição mínimo, ela deixa de existir e, obrigatoriamente, o servidor deverá cumprir os requisitos das regras de transição previstas nos artigos 8º e 9º da PEC nº 55, que não possibilita essa redução da idade. Está aí mais uma informação introduzida pela reforma da Previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, que é, por sua vez, muito prejudicial para essa massa de servidores que ingressaram na administração pública antes da Emenda 20 de 1998. Até breve, até o próximo vídeo. Um abraço.